Como as informações ajudam ou atrapalham a nossa decisão sobre investimentos? Acessamos informações o tempo todo em muitos canais. Mas será que isso é bom ou ruim na hora de investir? É o assunto de hoje, aqui no Investidor em Foco, que está começando em áudio e vídeo. Bem-vindas e bem-vindos a mais este videocasting que a gente vai falar sobre informação. Será que ela ajuda ou atrapalha o nosso processo de decisão de investimentos? E como é que a gente interpreta o que está sendo publicado por aí que pode impactar ou pode atrapalhar esse processo de investir? Comigo aqui, um especialista em investimentos e em comportamento do investidor. Gabriel Padovesi, que alegria ter você aqui. Você nunca tinha vindo em áudio e vídeo com a gente. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Nunca tinha vindo. Minha estreia aqui. A gente já falou pelo online ainda, quando a gente estava em pandemia, faz um tempão. Agradeço demais e é uma honra estar aqui com o Martim e com a Ana também, fã de longa data deles. Então, muito feliz de estar estreando aqui no Investidor em Foco. A gente que agradece sua presença, Ana e Martim, meus companheiros de toda quinta-feira. Prazer ter vocês aqui de volta. Prazer todo mês. Você sabe que é uma alegria sempre estar aqui, sempre conversando. Agora com o nosso convidado, o Gabriel, que também admiro, respeito há muito tempo. E a Ana, obviamente, também. Adoro essa roda de conversa, não é? Bom, quero lançar aqui primeiro um desafio inicial. Quando vocês querem entender mais, especificamente num determinado momento, como está o mercado, projeções, tendências, porque vocês estão pensando em alguma movimentação na carteira de investimentos. Onde é que vocês buscam essas informações? Quem quer começar? Se quiser, eu começo aqui. Acho que pra mim, a carteira de investimentos e para a carteira de investimentos dos nossos clientes, né? Eu acompanho bastante conteúdo. Eu acompanho o site Inteligência Financeira, super importante. Sigo um site que é muito bom, porque tem notícias muito rápidas, que é o investing.com. Tenho alguns grupos no Telegram também, que me trazem informação muito rápida. Para coisas um pouco mais profundas, gosto muito do Itaú, análises econômicas. Você pode baixar o aplicativo. Qual o impacto, por exemplo, do El Ninho que está vindo ali? Sei lá, precisa de uma análise. Isso não é apenas uma notícia, né? Está lá, né? Como é que é a história da China, a desaceleração da China. Tem lá um artigo super detalhado. Mas eu gosto de ver também coisas e notícias que não são exatamente sobre o mercado, porque às vezes a gente pode estar perdendo coisas no radar importantes, tá? É super importante. Então, mesmo com uma visão do que pode impactar os investimentos, eu gosto de olhar outras coisas. Então, eu gosto de olhar os canais naturais de notícias. Eu gosto muito da CNN. Gosto da CNN espanhol. Uma lógica aqui também. Memória efetiva. Mas é que às vezes tem coisas interessantes acontecendo no mundo que não chegam a ser manchete, mas que podem ser importantes até para gerar eventualmente assuntos ou analogias, né? Então, sou um consumidor intensivo, digamos assim, de conteúdo e de notícias. Bom, eu acho que eu tenho duas formas de absorver informação. A primeira, quando é sobre os meus investimentos mesmo, eu procuro os canais mais especializados. O Valor Invest, sou colunista lá, eu adoro o jeito como eles cobrem as coisas. Então, o Valor Invest é o primeiro local. Mais até do que o Valor. O Valor eu gosto para ver opinião, para ver coisas mais aprofundadas, mas para ver coisas do dia a dia, eu acho que o Valor Invest traz muita informação. O Inteligência Financeira é um site que eu costumo procurar também. Mas tem uma coisa que aí, vendo o que está acontecendo e vendo aquelas notícias que elas podem impactar os meus investimentos, aí eu busco o meu especialista para discutir junto com ele, que eu acho que isso compõe e forma a minha opinião do que eu devo ou não fazer com os meus investimentos. Mas, para me manter atualizada, porque eu também produzo muito conteúdo, seja para a minha coluna, seja para a rádio, seja para alguns clientes, eu tenho que estar informada de coisas que são além do mercado financeiro para gerar repertório e eu ter assunto para conseguir construir coisas que sejam interessantes para os meus leitores. E aí eu uso muito as redes sociais, muito, e aí as várias redes sociais. Mas qual é o meu expediente para isso? Eu olho a notícia lá, mas eu sempre vou checar numa fonte confiável. Então, às vezes, tem uma manchete bacana, uma coisa que eu falo, poxa, isso aqui é interessante, deixa eu ver se aconteceu mesmo. Eu procuro pelo menos uma ou duas fontes de informação para saber se aquilo é verdade mesmo, se aquilo não foi inventado, né? Porque, muitas vezes, essas pílulas de notícias, elas vêm de fontes que eu não conheço, então eu sempre faço uma segunda checagem para saber se aquela informação realmente é verídica. Perfeito. Sabe, só com um comentário, às vezes eu tenho uma preocupação com a rede social, porque ela acaba direcionando muito aquilo que a gente vê, né? Então, por isso que eu falo que eu gosto de consumir um pouco coisas abertas. Por exemplo, na televisão, na TV, eu acabo ver os canais que, de fato, te trazem. Conduzido. É, exatamente. Ou, pelo menos, menos conduzido, né? Porque é difícil, a imparcialidade total nunca existe, né? O algoritmo ouve, né, Martinho? E você, Gabriel? Nossa, achei muito interessante que cada um tem uma resposta bem diferente aqui, né? Para essa informação do dia a dia, eu gosto muito de newsletter. Assim, adoro aquele e-mail mesmo com a consolidação das principais notícias. Então, eu recebo da inteligência financeira, da Bloomberg também, é o que eu gosto bastante de acompanhar. Fora outros, eu também acompanho outros mercados. Eu gosto bastante de mercado de tecnologia. Então, para mim, é um momento ali em que eu consigo já pegar uma seleção daquilo que é mais importante e até acho que caso um pouco com a pauta de hoje, assim, e fugir um pouco daquele ruído, daquela informação que é mais vazia, né? Que você vê ali na rede social e depois ela acaba não tendo muito propósito, muito detalhe. E aí, aquilo que eu quero me aprofundar ao entender, eu gosto muito do podcast. Então, o Investidor em Foco é um que eu ouço com frequência aqui também. Nossa, estou sempre acompanhando vocês. Pode vir toda a semana. Opa! Aqui, está combinado aqui. Combinado. E outros, assim, né? Sobre mercado financeiro, sobre análises, gosto muito de análises políticas também. Então, acho que tem bastante coisa que ajuda nessa profundidade. O Martim falou dos relatórios da Asset também. Volta e meia tem algum tema que é mais importante mesmo se aprofundar. Então, aí eu gosto de alguma coisa que dê um pouco mais de profundidade, né? Seja o conteúdo um pouco mais extenso ou seja um relatório mesmo, um documento um pouco mais profundo, né? Queria puxar esse gancho dos relatos de vocês três para lembrar de uma máxima que eu e o Martim trouxemos há muito tempo num podcast durante a pandemia falando que tem um dito no mercado que diz o seguinte, que a Bolsa, ela sobe no boato e cai no fato. E isso exemplifica muito o comportamento do mercado financeiro reagindo a determinadas manchetes ou fatos repentinos, mas não significa que aquilo vai se manter daquele jeito. E aí, queria trazer para a nossa discussão como é que a gente interpreta manchetes e informações, mesmo que elas estejam em fontes confiáveis de publicação, mas que na visão de investimento não necessariamente devem ser levadas tão ao pé da letra. Por exemplo, quando começam a surgir aquelas manchetes de a renda fixa morreu porque a taxa selic começa a cair, tem uma projeção de um ano quase de queda. Quando, por exemplo, a The Economist diz que o Brasil decolou ou então que o Brasil estragou tudo e vai afundar. A gente não tem que levar isso ao pé da letra, deixando a nossa emoção nos bloquear o campo de visão a ponto de a gente ter uma reação imediata nos investimentos por causa do que está acontecendo. Perfeito. Acho que aqui tem dois pontos que eu acho que são importantes, deve ter outros também, mas tem dois. Primeiro, o mercado tende a antecipar. Esse é um fato, quer dizer, o preço dos ativos financeiros incorporam as expectativas. Isso é muito claro no mercado de ações, mas em outros mercados também. Se você pensa que o preço de uma ação, a rigor, é o valor atual de todos os resultados futuros, o futuro impacta mais até do que o presente. As expectativas sobre o futuro interferem demais no preço das ações, mas interferem também no preço do dólar, etc. Toda vez que alguém vê que vai haver um movimento de uma moeda do dólar, por exemplo, no futuro, ele se transforma hoje já em alguma coisa. A gente teve um exemplo muito claro durante a pandemia com a projeção de recuperação econômica dos meses seguintes, quando a Bolsa começou a reagir. Claro. A Bolsa reagiu antes da recuperação econômica, exatamente. Então, o mercado tem essa natureza, essa vocação de antecipar. Agora, ele tem um problema que ele tem também a tendência, a vocação de exagerar. O mercado exagera. O otimismo se multiplica, o pessimismo parece que é tudo. A gente tem uma dificuldade de enxergar que as coisas tendem a um equilíbrio. Muito viés nesse mercado aí, Martinho. Muito, muito, muito. Tem muito viés. Por exemplo, tem uma frase muito legal que acho que aparece no livro Desafio aos Deuses, que é comum ao navegador esquecer da calmaria em tempos de tempestade. Então, tipo, ou ao contrário. Tanto foi, não me lembro se a frase é de um jeito ou outro, mas quando as coisas estão ruins, a gente acha que... Isso também se chama viagem de projeção. A gente acha que as coisas vão continuar ruim, isso provoca um exagero do lado negativo e provoca um exagero também de otimismo quando as coisas vão para o outro lado. A combinação destas duas coisas pode explicar a bolsa sobre no boato e cai no fato. Estou antecipando, estou antecipando talvez exageradamente. E aí o outro ponto só que eu queria trazer é de que quando você opera só nas notícias, você está perdendo uma dimensão importantíssima, que é até que ponto o valor do ativo reflete ou não reflete algo. E isto não está na notícia. Isso é um trabalho analítico. Isso é mais difícil. Isso é um trabalho profissional, meio que 24 por 7. Quanto destas coisas estão incorporadas ou não? Quem opera só em função da notícia está perdendo toda uma dimensão. Minha mãe, por exemplo, tem uma agência-estado, um canal de comunicação muito importante, a E-News, mas eu digo que tem a A-I News, que é a Angélica Iglesias News, que é a minha mãe. Ela sabe todas as notícias de tudo. Mas aí ela tem muito esse viés, que como ela sabe as notícias, mas obviamente, ela tem 90 anos, ela não sabe exatamente precificar os ativos. Ela diz, ah, aconteceu essa notícia e a bolsa vai subir. Não, mas já está subindo faz duas semanas por causa disso. Ah, é? Poxa, que coisa estranha. Saiu a notícia, não sei. Ela quer até assunto contigo, Martim. As conversas são sempre muito boas, mas de fato, a notícia é uma parte. Quanto que o preço dos ativos já incorporou ou não, ou parcialmente, esta notícia, é ser um trabalho profissional. É um trabalho um tanto mais complicado. E, Ana, tem um ponto também que queria abordar com você, que é a notícia, ela é tão dinâmica e tão veloz e talvez muito mais dinâmica e mais veloz que o mercado, né? É, e acho que tem uma coisa que a gente até citou aqui, né? Relatórios de análises que são coisas bastante técnicas que a gente pode colocar no bojo aí da informação, você tem as notícias que são mais pílulas e você tem a hard news, né? E você tem o noticiário. O noticiário, ele é um apanhado do que aconteceu. Então, esse é o princípio. Quando você olha num telejornal, quando você olha no jornal do dia seguinte, até eu lembro no passado tinha uma série que eu adorava, que chamava Early Edition, que o cara recebia na casa dele o jornal do dia seguinte. E ele saía que nem um doido tentando arrumar tudo que era confusão. E aí tinha coisa econômica, tinha coisa política, tinha de tudo. Era sensacional essa série. E, inclusive, vocês poderiam voltar com essa série, porque ela era muito boa. Mas é porque quando você recebe o jornal ali na sua porta, quando você recebe o jornal na tua caixa de e-mail, é um apanhado do que aconteceu. Então, as coisas já aconteceram e já foram precificadas. E quando você opera olhando essa notícia, você já perdeu o time. Esses dias mesmo eu vi num evento do Itaú, muito interessante com o economista Ricardo Amorim, que ele mostrou um gráfico de acontecimentos da economia, dos movimentos da economia, com um reflexo de capas de revista, trazendo notícias como essa que você trouxe, por exemplo, da renda fixa acabou. Eu escrevi uma coluna, você está fugindo da renda fixa, você está indo para a renda variável ou fugindo da renda fixa, quando a taxa de juros estava baixa. Essa era uma análise de uma situação que já estava acontecendo. Então, eu acho que esse é o timing que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é importante uma dinâmica de você acompanhar a notícia, que ela é mais rápida, para você saber o que está acontecendo, e você se aprofundar para entender o que aquele acontecimento pode impactar na sua vida financeira. E também não deixar de questionar, de verificar, poxa, será que tudo impacta? Porque também tem a questão de que você não vai conseguir acompanhar todas as notícias e nem todas vão impactar você da mesma forma. E as que mais vão impactar são as surpresas. São aquelas que você não vai ler no noticiário no dia seguinte e você não vai ter a edição do dia seguinte para você antever o movimento que você faça. Por isso é muito perigoso. E também, para não me alongar muito, a notícia tem o objetivo de popularizar aquela informação. Então, quando ela já chega na grande massa, já está tudo em conformidade com os acontecimentos daquele momento. Então, é uma coisa que se retroalimenta na velocidade. Então, por isso que a gente tem que despertar muito o senso crítico e não sair fazendo tudo o que a gente pensa que deveria fazer porque a gente viu aquela notícia e que ela, compondo com outras coisas, pode ter um efeito que é até rebote. Porque o nosso comportamento impacta até como a gente está lendo uma notícia. É isso mesmo. Assim, ao longo do tempo que eu estou no mercado financeiro, eu cheguei na conclusão de que quando a gente tem uma notícia muito relevante, na maioria dos casos, a ação que a gente tem que tomar é realmente parar e olhar de fora. E não tomar uma decisão, uma ação imediata. E muito na linha do que o Martinho e a Ana comentaram agora. Mesmo para a gente que está inserido nesse mercado, normalmente quando a notícia chega, a gente já, na pessoa física, tem pouco tempo de reação ou não tem a capacidade de reação que um gestor, por exemplo, tem. Então, muitas vezes a gente já vai ter sofrido o primeiro impacto daquele ativo e os próximos talvez sejam um ajuste, seja uma correção ou talvez a notícia até já esteja ficando velha. Então, normalmente, acho que se o investidor precisar tomar uma decisão imediata, eu acho que nesse caso, a decisão em geral deveria ser justamente você parar e ponderar ali a respeito disso. E é muito fácil, indo na linha dos vieses mesmo que você falou, a gente acabar ou colocando, por exemplo, uma probabilidade maior de que aquele cenário vá se perpetuar ao longo do tempo e achar que aquilo vai virar uma grande catástrofe, ou então ficar muito otimista com alguma determinada circunstância e acabar metendo o pé pelas mãos também, achando que encontrou o pote de ouro no fim do arco-íris que só a gente viu, quando é uma capa da The Economist, por exemplo. Então, acho que para o investidor ficar bastante atento, é muito comum nesses momentos a gente ou agir com muita ganância ou com muito medo em circunstâncias que daria para agir de uma forma diferente. E tem um viés fortão aí nesse negócio. Eu ia pedir para vocês trazerem um pouco de que viés vocês acham que mais complicam a pessoa nesse momento. Do enquadramento, assim. Eu me lembro, eu fiz faculdade de comunicação social e eu lembro que nas primeiras aulas, era uma aula, eu nem me lembro o nome da disciplina, mas a gente tinha que ler muito a notícia. Então, a gente tinha que ler editorial de jornais, a gente tinha que fazer análise de manchetes e uma das coisas interessantes é que a gente tinha que sempre pegar os três principais jornais da época, pegar a mesma notícia e analisar. Ah, eu tinha isso também na porta da The Economist. Porque a gente via os diferentes pontos de vista, primeiro da linha editorial do veículo e também a visão do jornalista. E era muito engraçado, porque assim, você saía mais desinformado do que informado. Era mais confuso, porque você falava, meu Deus, mas então quem que tá certo? Mas nada mais era do que despertar o senso crítico ali. E conforme a informação é apresentada, você se conduz a uma decisão. Isso é o viés do enquadramento. A decisão é tomada conforme a informação é apresentada. Então, eu gosto de dar um exemplo, né? Imagina só que eu vou aqui trazer pra vocês investirem. Estamos aqui num Shark Tank e eu vou trazer uma invenção que ela vai revolucionar a forma como as pessoas vão se locomover. Do ponto A pro ponto B, de uma maneira super rápida, de uma maneira barata e relativamente segura. Vai, assim, mudar conforme, assim, a humanidade inteira, como a humanidade vai se transportar do lado A pro lado B. O que vocês acham? Isso é um bom investimento ou um investimento ruim? Parece uma batalha. Parece um bom investimento. Parece bom, parece interessante. Aí eu chego pra vocês, olha, eu tenho um investimento aqui, pra vocês fazerem na minha empresa. Eu vou revolucionar a forma como as pessoas vão se locomover do ponto A pro ponto B, de uma maneira muito econômica, o planeta inteiro vai usar desse mesmo veículo, vai ser relativamente barato e relativamente seguro. Só que vai matar cerca de 500 mil pessoas por ano. É um bom investimento. Já complicou, já complicou. Eu tô falando da mesma coisa, do automóvel. Então, conforme a informação é apresentada, ela leva a gente a saber, a pensar que aquilo pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. E no fundo a gente tá falando da mesma coisa. Então, pra mim, o viés do enquadramento, desculpa, falei da confirmação? Não, falando do enquadramento. O enquadramento é o que mais a gente tem que tomar cuidado quando a gente tá lendo uma notícia. Engraçado, porque eu ia falar do viés de confirmação. Mas é engraçado também é que o que você falou, é uma frase do Thaler, né? De que não existe design neutro. Então, mesmo que a pessoa que escreveu não esteja voluntariamente querendo ser tendenciosa, ela é. Tem um ângulo. Tem um ângulo. Sempre tem um ângulo. Tem um ângulo. E influencia nas decisões das pessoas. Nem que seja um ângulo de abordagem, porque não tem espaço pra abordar tudo que é possível sobre o mesmo assunto. Perfeito. Mas é engraçado que você falou viés de confirmação, porque eu ia falar. Porque esse é um viés que está na pessoa, não exatamente na notícia em si, né? Mas qual era o teu humor e qual era a tua posição e o teu estado e no que você acreditava quando começou a ler uma notícia? Então, sei lá, o exemplo clássico é, imagina um jornal que tem, alguém tá querendo operar a bolsa, comprar ou vender bolsa. E ele tá otimista que a bolsa vai subir. Aí ele vê o jornal que tem metade das notícias boas, metade das notícias ruins. Mas, fatalmente, essa pessoa que está com uma ideia preconcebida positiva, involuntariamente, ela dá mais peso pras notícias que confirmam aquilo que ela tem do que aquilo que vão contra, né? E isso é perigoso também. Isso tende a ser perigoso, né? Pessoas depois tendem a confirmar informações com pessoas que sabem que pensam parecido. É muito frequente. O ideal seria conversar com pessoas que pensam diferente, até pra ver os pontos, os riscos. Testar ou ver se tem risco, algo que eu não tô enxergando nessa história, né? Então, acho que esse é um viés muito presente. Então, falei aqui do viés de confirmação. E que a rede social, ela acaba potencializando, né? Ela amplifica. Claro, porque ela te encaminha, na medida que você vai procurando uma visão otimista ou pessimista, sobre particularmente determinado assunto, ela te encaminha mais notícias, né? O algoritmo, ele acaba potencializando o viés de confirmação, né? Acho que o outro que eu tinha, os outros meio que eu já citei, né? Que é um pouco esse efeito humanada, né? Eu queria trazer dois aqui, que eu acho que eles andam muito em par, assim, que é a recência e a saliência. A recência são aqueles eventos que estão mais próximos, que são acontecimentos mais marcantes e que pra gente é mais fácil da gente se lembrar, por exemplo, né? Então, acho que tem uma associação boa pra esse ano aqui. A gente tem falado bastante se vai ser um ciclo de recessão na economia americana, se vai ser um pouso mais forçado, se não vai, né? E acho que é natural pras pessoas, na recência, lembrar da crise de 2008. E eu lembro que no começo do ano, as primeiras associações que a gente tinha de notícias era justamente se a gente entraria numa crise como a que foi, a de 2008, principalmente por conta da banca, da quebra do Silicon Valley Bank, né? Verdade, se relacionou muito nessa notícia. Exatamente, assim, se a gente olhar a perspectiva de cenário e como que o mercado se construiu, não tem uma coisa a ver com a outra. Mas essa visão de recência da crise de 2008 ser relativamente recente faz com que a gente tenha essa associação rápida e entenda que aquele cenário pode se concretizar de novo, né? No caso, ela é recente e é saliente também. É saliente, exatamente. E aí era o ponto que eu ia falar, né? A saliência, ela é quando uma informação se destaca das demais, né? E aí eu tenho dois cases interessantes para falar, assim, né? Mercado de tecnologia, normalmente a adesão de uma nova tecnologia, ela tende a ter uma curva de adoção pequena no começo, depois um boom em que ela gera praticamente uma bolha ali dentro e depois ela volta para uma estabilidade, que é onde as pessoas que não conseguiram se entender com aquele ativo já largaram e aquele ativo passa, de fato, a ter um crescimento que seria o natural dele, né? Então, é aquele momento do hype, a gente estava falando do GPT há pouco tempo, então vai ter um momento, provavelmente, em que os investimentos em tecnologia de inteligência artificial vão crescer muito e as pessoas que ali acharem que tem a ver vão acabar ficando e boa parte vai entender que não foi um investimento legal e vão deixar passar, né? Isso tem bastante a ver com a saliência, né? E uma outra anedota, assim, nesse sentido, é que o movimento do Bitcoin, ele pode ser muito explicado pela quantidade de tweets a respeito dele. Uau! É muito interessante ver isso, assim, é um viés de saliência muito forte, né? Assim, quando a gente já teve o caso do Elon Musk falando que comprou ou que vendeu... Impactou imediatamente a moeda. E naquele momento impacta diretamente a moeda, né? É um ativo que tem muito dessa influência, mas outros também podem ter, né? Acho que até nesse ponto é uma coisa interessante, que eu me lembro que o mercado estava muito preocupado, na época que eu trabalhava numa associação, com a pulverização de notícias e de informação sobre investimentos que poderia ser bastante prejudicial. E aí foi feito um levantamento para justamente medir esses tweets e em diversas redes, porque as pessoas falavam, não, mas isso aqui está indo para muita gente, etc, etc. Por quê? Porque a gente estava inserido dentro do raio de alcance daquela notícia. Então, era uma saliência muito grande para quem estava ali naquela bolha, só que quando a gente olhava a dimensão dos investidores e a densidade do Brasil, etc., aquilo era muito pequeno, só que a gente estava muito, para a gente era muito evidente. E aí a tendência era amplificar e que aquilo estava chegando na mesma intensidade do que para tantas pessoas. Mas foi difícil convencer, porque para a gente era um impacto muito direto, né? Teve uma coisa nesse sentido que me chamou bastante a atenção, esse começo de ano também, que foi acompanhando os podcasts, as opiniões dos gestores e tudo mais, a gente viu uma preocupação muito grande na virada de mandato do Bolsonaro para o Lula, de como é que seria a questão fiscal e tudo mais. Mas era engraçado ver que nos podcasts, quando vinham, por exemplo, no próprio BBA, que tem aquelas conversas com investidores internacionais, e você pegava uma conversa com um viés de como o investidor internacional estava olhando o Brasil, aquela não era uma preocupação nem um pouco premente, assim, dentro dessa cabeça. Então, às vezes, até esse regionalismo, de certa forma, acaba influenciando em como a gente vê as notícias, né? O contexto que a pessoa está inserindo, né? Exatamente. Dentro do contexto de mercado financeiro, é uma análise muito detalhada de como é a política doméstica. Quando a gente olha para o contexto internacional de um gestor que, por exemplo, está comparando com outros emergentes, talvez tenham pontos da política ali que já não façam tanta diferença e que ele está muito mais preocupado com uma visão estrutural também. Agora, uma coisa interessante que eu tenho ouvido de alguns gestores, particularmente de fundos multimercados, aqueles que tentam operar os movimentos de mercado, as instruções de preços, é que eles comentaram que, com a questão das redes sociais, os mercados tendem a andar mais ajustados nos preços no curto prazo. Então, do tipo, como tem mais gente que entra, que entra no homeblog, que entra pelo celular operando, diz que, eventualmente, algumas oportunidades desaparecem muito rapidamente. Faz sentido, pelo trade da notícia, né? Pelo trade da notícia. Olha só. Bom, para a gente encaminhar aqui para o fim, como é que a gente tenta evitar a presença de vieses como esses, principalmente quando a gente está consumindo muito conteúdo em rede social e em uma série de fontes, mas nem estou falando aqui quando a gente se aprofunda num conteúdo de relatório, de research de uma instituição financeira confiável, mas como é que a gente se protege na medida em que a gente, todos os dias, tem alvo desse bombardeio de informações, hein? Tem como evitar que esses vieses nos peguem de surpresa? Acho que, sabendo que eles existem, já é alguma coisa que protege. A minha dica é sempre checar uma segunda fonte para tudo, tudo, absolutamente tudo. Isso é muito legal porque você compara e, na dúvida, procure um especialista. Para mim, esse é o recado final. Quando a gente está sentindo alguma coisa, a gente está com algum sintoma, a pior coisa é você procurar no Google. O que fazer quando estou com dor no couro cabeludo? Você vai achar absurdos ali. Mesmo que você cheque com uma segunda fonte, você vai ter uma opinião, não é tão grave assim, mais ou menos, legal, mas, no fim, procure um médico. Então, acho que para as finanças, essas são as minhas três dicas. Sabendo que existem os vieses, a gente se protege. Olhe uma segunda fonte e procure um especialista para tomar qualquer decisão. Eu acho que é exatamente isso, Ana. Eu acho que é um pouco também o que o Gabriel já tinha comentado sobre um pouco de calma, um pouco de paciência. Acho que alguns minutos de reflexão ajudam a você distinguir aquilo que você está tomando com base nas suas emoções do que aquilo que você precisa tomar ou racionalmente decidir, né? Então, acalma um pouco, aí segue as questões aí da Ana, que são parecidas mesmo. A questão é deixar um pouco mais o lado racional trabalhar. Boa. Lembrei de uma outra coisa. O Ion está implementando aquela funcionalidade que mostra os fatos que, de fato, impactaram a carteira da pessoa. É um bom parâmetro também, né? Para a pessoa olhar para trás e entender. A contextualização de mercado. Todas as vezes que eu achei que ia dar ruim, de fato, olha quantas vezes deu ruim, né? Perfeito. Acho que é um excelente gancho mesmo, Rê. A expectativa dessa ferramenta que está sendo implementada agora, né? Que é a contextualização dos impactos. É justamente a gente conseguir sinalizar para o investidor aqueles momentos em que ele teve alguma oscilação que foi atípica para aquele tipo de ativo, né? Dado que, por exemplo, a bolsa vai oscilar todo dia, não adianta a gente falar que não tem algum tipo de impacto ali diariamente, mas se tiver alguma coisa que é um pouquinho fora do padrão, a gente sinalizar qual foi a notícia que trouxe aquele impacto para que o investidor comece a entender como que a carteira se comporta, né? E acho que uma coisa interessante é que a gente quer colocar dentro dessa ferramenta, né? Já vai ter agora nesse lançamento, algum tipo de indicação do que fazer, né? Legal. Poxa, eu preciso mexer na minha carteira ou não? E é interessante notar que a gente avaliando os tipos de impacto que a gente mapeia no mercado, para o tipo de direcionamento que a gente dá para a carteira, na maioria das vezes, a nossa recomendação é não fazer nada mesmo, assim. É uma circunstância natural de mercado, né? E até pegando o gancho, né, para falar um pouco sobre dica de como o investidor tomar a decisão, acho que a primeira coisa que eu diria é qual é o tipo de horizonte de investimento que você tem, né? Acho que existem as pessoas que são traders, de fato, que são pessoas que vão fazer esse processo especulativo e que são a minoria, né, dentro da população em geral. Para essas, faz sentido acompanhar a notícia e ser rápido, ser reativo, tomar uma decisão ali rápida e tentar, de alguma forma, fazer o controle de riscos, né? Mas eu acho que, para o investidor em geral, eu sinto que a gente pode olhar para justamente o contrário, assim, que é tentar, de alguma maneira, buscar até um distanciamento da própria notícia que a gente está vendo, né? Eu lembro que eu li um paper de uma gestora estrangeira que chama AQR Capital. Eles tentaram fazer um robô-advisor antes da época da inteligência social semoda, acho que já faz alguns anos esse paper, e eles tentavam justamente dissociar das notícias e dos movimentos de mercado o que era o sinal, né, o que era uma informação relevante que realmente ia derivar o preço no longo prazo daquilo que é ruído. Eu lembro que no paper tinha até uma analogia legal que é fácil para tangibilizar, que era o seguinte, quando você pega uma inteligência artificial e ensina sobre o que é um gato, você pega uma imagem qualquer com um pouco mais de sombra e tudo mais, ela vai pegar e conseguir identificar aquele gato com 98, 99% de precisão. Então, esses 98% é o sinal e aquilo que está borrado é o ruído. O robô da AQR Capital chegou em mais ou menos 99,9% de ruído, não conseguiu chegar em absolutamente nenhum sinal quando a gente fala de mercado financeiro, né? Nossa! Então, quando a gente fala do investidor de longo prazo, que realmente está pensando na carteira dele como uma construção de portfólio, é muito mais importante entender se a notícia, ela teve realmente um abalo estrutural naquilo que ele está pensando como investimento, ou se for alguma coisa pontual, poxa vida, a taxa de juros vai subir mais agora ou vai subir um pouquinho mais lá na frente. Isso tende a ser ruído de maneira geral, vai impactar pouco os preços no longo prazo, então vale ter esse pensamento na hora de tomar a decisão. Muito legal, muito legal. Obrigada, Gabriel, pela participação, por ter vindo até aqui conversar com a gente, foi super legal, volte outras vezes. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, sempre uma honra estar com vocês aqui. Ei, Martim e Ana, a gente se vê semana que vem. Semana que vem, então, estaremos aqui. Dando notícias aqui. Não é? Combinado. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse videocast, é super legal quando vocês estão com a gente aqui também pelos canais de vídeo, e a gente espera vocês na semana que vem para mais Investidor em Foco por aqui. Até lá.